Sou um macro investidor global há mais de 50 anos, e uma das coisas que aprendi é que algumas das coisas que mais me surpreenderam foram coisas que nunca aconteceram na minha vida, mas aconteceram muitas vezes ao redor do mundo. Em 1971, quando eu estava trabalhando na Bolsa de Valores de Nova York, no dia 15 de agosto, o presidente Nixon apareceu na TV. Ele disse ao resto do mundo que o ouro e os dólares deveriam ser convertidos, e isso gerou uma desvalorização. Eu trabalhei na Bolsa de Valores de Nova York e pensei que isso ia fazer o mercado cair muito. Mas foi o oposto. Eu descobri que a mesma coisa aconteceu em março de 1933 com Roosevelt, e isso me ensinou que a história se repete, mas não necessariamente em nossa vida. Três coisas estão acontecendo em nossas vidas que nunca aconteceram antes. Eu vi isso há alguns anos e comecei a fazer um estudo. Dessas três coisas, uma delas é a quantidade de criação de dívida, a impressão de dinheiro para a monetização das dívidas que está tendo seus efeitos sobre a inflação, sobre o valor do dinheiro e muitas coisas. A segunda é a quantidade de conflito interno que estamos tendo. O conflito sobre riquezas e valores. A grande polaridade que chegou ao ponto de ter diferenças irreconciliáveis e ameaçar nosso sistema. O terceiro ponto é o surgimento de uma grande potência para desafiar as grandes potências existentes e a ordem mundial existente. Em outras palavras, a ascensão da China. Em 1945, criamos a ordem mundial existente em que estamos, e isso está sendo desafiado. Isso me levou a estudar essas coisas e, para isso, eu tive que estudar os últimos 500 anos de história, porque estes são grandes ciclos. Pensar na ascensão e declínio de uma moeda de reserva e seus impérios é um grande ciclo e foi revelador. Quero enfatizar que o grande ciclo me ajudou a entender o que está acontecendo agora com a guerra na Ucrânia, com as eleições que vão acontecer, com a economia e assim por diante. É por isso que eu fiz isso. Eu não teria sido capaz de antecipar a crise financeira de 2008 se eu não estudasse a Grande Depressão. Com experiências dolorosas, me ensinaram que eu precisava pesquisar e saber disso. Estamos entrando em um ambiente com essa grande criação de dívida e impressão de dinheiro, que é muito parecido com o decorrer dos anos 1960 para os anos 1970. O que acontece é que as pessoas se acostumam com o ambiente e não exploram novas oportunidades. Mas isso me levou a perceber um paradigma, uma espécie de mentalidade. Se você olhar para eles, vai perceber que eles geralmente duram cerca de uma década. Os anos 70 foram uma década inflacionária, os anos 80 foram uma década desinflacionária. E eles começam com surpresas, porque as décadas são mais opostas do que semelhantes às décadas anteriores. Por exemplo, estamos entrando na mecânica de você criar muito dinheiro e dívida e isso vai desvalorizá-lo e vai produzir inflação. Mas não há um entendimento de inflação. Isso gera uma mentalidade, por exemplo, que as pessoas pensam que é seguro manter seu dinheiro guardado em bancos ou em casa, porque ao ver deles, a moeda monetária do país não sobe nem desce. O que ocorre é que essas pessoas ainda não entenderam que não é seguro, porque você perde poder de compra. Se a taxa de inflação é 7% e você tem um retorno zero, você acabou de perder 7% do poder de compra. Ajudar as pessoas a entender essas coisas, como os ambientes mudam e as relações de causa e efeito e onde estamos no meio disso tudo, tem sido muito útil, além de tornar o país saudável e bem-sucedido. Uma das coisas que fiz foi usar medidas para que você possa medir essas coisas e mostrar que as coisas tendem a seguir um ciclo e o ciclo começa com o básico, normalmente. Há uma ordem, uma ordem significativa, um novo sistema. O último que presenciamos entrou em vigor em 1945. Há uma guerra que os vencedores da guerra recebem para determinar as regras. Essa guerra pode ser uma guerra externa, pode ser uma guerra civil. A questão é que não importa a guerra. Com ela sempre há de vir um novo poder, um novo sistema, novos governantes. É dever de todos analisar como o mundo se comporta economicamente e como as guerras ao redor do mundo influenciam em aspectos econômicos. A educação também é um indicador importante quando se trata de conflitos de nações. Se você unir educação e civilidade e trabalhar esses conceitos juntos para compreender para qual caminho você está indo, sua perspectiva sobre muita coisa se expande. Geralmente depois da guerra é um período de paz e prosperidade. Isso ocorre principalmente porque há um poder dominante que ninguém quer lutar. O poder dominante e suas guerras também são ótimos dispositivos de nivelamento. Reduzem as diferenças de riqueza, eliminam as dívidas e assim por diante. E assim é um ciclo desse tipo de melhoria. Mas naturalmente, à medida que as coisas melhoram e os padrões de vida aumentam, as diferenças de riqueza aumentam e as dívidas aumentam. E isso é uma realidade para os países que têm moedas de reserva, porque eles têm permissão para pedir emprestado ao resto do mundo. Porque o resto do mundo quer economizar nessa moeda. Muitas vezes esse ciclo produz muito mais dívida e maiores lacunas de riqueza. Isso também afeta uma nova geração, mesmo que esta não tenha passado pela guerra. Ela será atingida de outras formas, que pode se tornar talvez um pouco mais decadente, levando os governos envolvidos a não investir em infraestrutura e educação, e em fundamentos que tornam o convívio social saudável. Como resultado, você obtém maiores diferenças de riqueza e abstrai mais dívidas. E, portanto, um conjunto clássico de ingredientes. Depois que um país alcança determinado nível de endividamento e depois perder os fundamentos, o que acontece é que outros concorrentes aumentam as negociações e empréstimos para esses países. Depois da Segunda Guerra, a Alemanha implorou para recuperar as negociações com as taxas comuns com a China e outros países. Óbvio que levou um período para que essas potências se recuperassem e se tornassem concorrentes viáveis nisso. Assim sendo, o poder que um dia foi dominante, deixa de ser dominante, e então se torna conflitante. Existem fundamentos para um país que acabara de sair de uma guerra a seguir. Os fundamentos basicamente permitem que um país gere mais dinheiro do que os seus gastos, que sejam bem educados e civilizados uns com os outros, produtivos e competitivos no mundo. Mas dá a eles principalmente a possibilidade de averiguar país por país e avaliar quais desses países estão ganhando mais do que os seus gastos, quais possuem as pessoas civilizadas, umas com as outras, e sem ordem interna e sem risco de um conflito externo, comprovando assim que devido à situação eles estão melhores. A situação ucraniana faz parte de uma história maior, que é o mundo sendo bifurcado e não dominado por um único poder. Você pode ver como a guerra na Ucrânia está se alinhando e quais países, por suas ações, estão alinhados de inúmeras maneiras neste conflito com os Estados Unidos. Os países da OTAN, no que se refere à Ucrânia e etc. Mas também é necessário se atentar a outros lugares, como os comportamentos econômicos da China e da Rússia, e como mesmo que a guerra da Ucrânia seja sobre determinadas consequências, até mesmo as ações da Índia estão sofrendo influências. Você verá que a formação, a qual nos referimos aqui, será realizada em termos de coisas. Você está vendo essa polaridade mundial começar a se alinhar. Na maioria dos casos, na guerra, não compreendem como esses conflitos afetam outros países. Então, por mais que seja triste vivenciar esses momentos, é interessante aprender coisas nesse período. Como aprender o que é o poder militar e a possibilidade de escalar essa guerra em proporções maiores pela Rússia. Se Putin perder essa guerra, eles vão para outras formas escaladas de conflito, como o nuclear. Essa guerra também está sendo usada como um teste de sanções americanas, a qual é a maior arma que os Estados Unidos têm. A única arma, que é realmente única nesse conflito, é o poder de suas sanções econômicas. Então, o mundo está começando a ver se essas sanções funcionarão e como elas mudarão o resultado. Por exemplo, quais serão as consequências econômicas para a Rússia se houver uma redução de 10 ou 12 no PIB? Só as sanções podem responder essas questões. O que significaria um conjunto de circunstâncias não muito toleráveis. Nesse conflito todo, estamos aprendendo três coisas nesse primeiro momento. Número 1. Putin e a Rússia vencerão essa guerra. E eu defino vencer a guerra como sendo capaz de ter o controle da parte sudeste da Ucrânia e ganhar o território. Número 2. O impacto na Rússia é menos devastador e negativo que na Ucrânia. Número 3. Isso permitirá que Putin permaneça no poder. Se essas coisas continuarem assim, então ele terá uma vitória. Em outras palavras, o custo de todo esse conflito terá valido a pena para o território russo. Muitos países agora estão nervosos que eles possam ser sancionados, como os chineses, os indianos, países do Oriente Médio. A questão é que as sanções estão afetando o capital, o impedindo de fluir. O que vamos aprender com isso é qual será o efeito e então vamos aprender como os lados se alinham. Isso é muito aprendizado para se obter e saber lidar quando essas coisas acontecerem. Na Segunda Guerra Mundial, as coisas aconteceram de forma idêntica às da guerra na Ucrânia. Você pode ver como o Japão foi sancionado com uma série de sanções. O petróleo foi embargado, os ativos foram congelados e eles ficaram presos em um sentido econômico. O que levou eles a responder com Pearl Harbor. Diante de uma guerra econômica intensa, é comum que determinados países sejam cortados de negociações econômicas mundiais. Isso é algo que sempre acontece antes de haver um conflito militar. A verdade é que com o tempo o mundo tornou-se mais interconectado e isso influencia a vida econômica de muitas pessoas ao redor do mundo. Se voltarmos no tempo, há algumas centenas de anos, demorava um dia para se deslocar de uma cidade a outra. Hoje em um dia, você pode estar do outro lado do mundo. Há comunicações, pagamentos, saques e empréstimos instantâneos. A Segunda Guerra Mundial foi um evento catastrófico que obrigou a união de muitas economias. De certa forma, por conta dos conflitos no mundo, estamos todos conectados e isso nos coloca nas posições que nos encontramos hoje. A conectividade também traz à tona outras questões como a conectividade cibernética e assim por diante. Tudo isso cria uma dinâmica. Isso também significa que há lugares menos seguros nessas guerras mundiais. Então, acho muito importante que não entremos em uma guerra e nem alimentemos as guerras existentes. Há questões a serem consideradas sobre o que está para acontecer no mundo. Como se na próxima eleição, alguns dos lados irá aceitar perder. Há uma questão sobre a aceitação das regras. As maiores diferenças tornam-se cada vez mais intensas até que haja uma guerra. Estamos nos estágios iniciais de um tipo de guerra civil. Uma vez que se cruza uma linha, então, há uma briga. Quando as causas das pessoas estão por trás, são mais importantes para eles do que o sistema. O sistema está em perigo. O mundo entrará em colapso com a ascensão das guerras. Se prepare para o que está por vir.